Tão deixando a gente sonhar, hein? Tão deixando a gente sonhar! Tô de boa, com o negócio de Pain aí, véi. Pain, Hashirama, tá ligado? Eu tô esquipando, véi. Eu quero esquipar, tá ligado? Bem, Pain, pelo amor deus. Olha, eu grandia. Todo dia eu grandia, rapaziada. Comigo é assim, véi. 300 alé cacetadas de tics e não vi nada, eu vou pistolar, véi. Fala que eu vou apelar, porque eu apelo mesmo, eu quebro tudo. Quebro também, depois eu tenho que comprar osso, tá ficando é louco. Cagão. Não. Vou começar fazendo ação aqui, galera. Vamos brincar um pouco nação até que chega mais gente aí, porque eu sei que muita gente vai querer ver esses salmos aqui, porque é o dia que eu tiro o Sasuke e o dia que eu tiro o Pain, véi. 300 tics, hein, véi. Eu quero no mínimo 10 ultimates que hoje, rapaziada. Não vai dar, não. Que não vai dar, rapaziada? Se vir um exode, fechou o pacote. Quê? Manda sorte pra nós, rapaziada. Manda, olha, quantos vão mandar sorte que eu vou esquentar a loja, beleza? Duas horas depois. Os caras estão pedindo doutor, mano. Vou chamar ele lá. Tem um teste de plantão aqui em casa. Deixa eu chamar ele lá, mano. Que nojo. Olha os caras, véi. São estranhos, são estranhos. Olha, arrastei a mesa ali, rapaziada. O Batman. Preciso tirar a máscara. Aqui tá uma porra. Então, partiu, hein, rapaziada. Aqui vem o Pain hoje, hein, mano. Pain, o Sasuke, aí... E tomara que venha os caras aí, mano. Beleza? Vamos lá. Ai, ai, véi. Doeu, cara. Doeu o gargão, cara. Me doeu o gargão. Toma cá aí, que looks. Na moral, véi. Nus. Nus. Saúde. Amém, cara? Amém? Vou farmando enquanto você vai flopando. Tchau. Nossa, olha o Zé Júnior, cara. Farmando enquanto você vai flopando. Não vai flopar os, não, filho. Hoje vai dar bom. Ó, galera, eu vou ter que fumar na Rápida, véi. Porque é 300 tickets, cara. Eu tô batendo o recorde de tickets que eu gastei na minha vida aqui hoje, véi. É verdade. Na minha vida. Nunca gastei tanto tickets assim. Ô, Superman, boa noite, cara. Mariu com o Super Shack, Zé Júnior. Ó, mas eu só não gostei da tua mensagem, cara. Vou farmando enquanto você vai flopando o Tiel. Cara, o Dr. Ultimate tá na área, Zé. Nossa, o primeiro que foi hippie já, hein, rapaziada. Ó o Sione Games. Seja bem-vindo, viu? Eis que o Batman vai... Ó. Esse cara é malandro mesmo, cara. É, vai dar ruim, mestre. Não vai não, filho. Ó, o Zaxin, na moral, cara. Parece que você só comenta quando você quer que dá ruim as coisas, mano. Você fica na live só baixinho, só o Ian, né? Parceirão, cara. Sasgui. Meu Deus do céu. O Dr. Flopado. Bem-vindo na... Na costa... Ô, Ellie, se diz bem-vindo, mano. Ó. Meu Deus do céu, cara. Vintão. Rest in Peace, mano. Vinte ticket hippie já, velho. Pelo amor de Deus. Ô, Jô. O cara nem sabe. Dez luts no mínimo, hein, cara. Vou apelar. Matheus Soares, boa sorte. Matheus, agora você tá mandando boa sorte, mano. Já começou o Samus aqui. Olha os zabs do demônio do Jãozinho Oculto. Pedro. Nossa, quatro estrelas um atrás da outra, mano. Ô, Yuri. Salvo pro vídeo. Não vai ter vídeo, não, filho. Já falei pra você, eu aí. Falei pra você semana que vem. Ô, Fábio Silva. E aí, mas começou já, é o BG. Olha os zabs. Aqui, olha os zabs. Não, não é moral agora, não, mano. Depois do Samus. Porque eu tenho 300 gente pra gastar. Eu quero até amanhã aqui, cara. Valeu pelo famoso... Bip, 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 cadeira quentinha. Tchau. Sai pra lá, filho. Ó. Você já... Não sei se você tá, tipo, olhando muito no mundo, negão. Mas sério mesmo, cara. Eu não sei se você já tá percebendo uma coisa, mas é uma coisa de ter se fumar dos 40 tics da seta. Não ter vindo nada, mano. Não quero saber. Como é que é? Não quero saber. Ô, BG, peraí, filho. Vai vir... Ô, 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 Vitória. Puxa pra nós. E olha o Cancro, o rei, mano. Cancro, o rei. Nossa. Ó, Dr. Ultimate. Você tá aqui pra trabalhar, filho. Vamos, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos pegar o Ultimate pra nós. Olha o Nelsin. Uai fi, todo mundo Cara, na moral, cara Tipo, se eu soube que você soltou um tchau Fim, todo mundo solta, velho Não, agora não, agora não, beijo, na moral, sai pra lá Sai pra lá, cara, não quero Saber, não quero, agora não Não, aí é, aí é zoeira, mano Aí é zoeira, cara Ó, fi, nossa, mano Essa sacra é uma sim vergonha, cara Ela me persegue pra trás, cara Toda vez essa porcaria, ó Nossa, que boa É nova? É nova isso daqui, mano Eu achei que eu tinha ela já É, pelo menos é nova Eu não vou reclamar tanto assim, não Mas flopou, hein, mano Já tá bom ou louco, mano É bom o que, fi? Fim, o Jax falando boa, velho Olha os caras Fim, vocês tem que fazer uma nossa Que pena, né, velho Que pena, cara Boa demais Rodrigo Mr. Man Rodrigo Mr. Man Ô, Nergia, na moral, fi Olha os caras, né Foda a ferroada, rapaziada Olha só os caras viajando pra trás Beleza Beleza Legal, mano Legal Sassour é legal Eu gostaria de ter ele algum dia E esse dia chegou Pelo menos isso, né Capitão Levi Boa Agora foi boa, mano Nice Lil Nan Foi boa Legal, é nova É nova, pelo menos, Renan Moralzinho O Itachi Olha o O Rotimato Só que é só Que somos interessante Rafael Bast Boa Rafael, nós, cara É, eu tô falando Vocês é nova, mano O rapazinho que faz o aniversário No mesmo dia que eu, cara Ah, é Manipulando marionete Psicopata Vem danço Vem danço Vem danço Vem derra Eles eu amo isso, só Não adianta nem chamar, cara Manipulando marionete Para Olha os caras, velho Eu não posso nem cantar mais na live Poluição sonora Os caras do canal roxo Manda uma fotinha assim, ó Tipo assim, ó Tipo, se tiver muito ruim, tá ligado Tipo, se eu tivesse cantando ruim, velho Não, só os caras, velho Ah, vocês não Vocês não têm noção de fofonética, rapaziada Vocês não têm questão de De saber o que realmente é bom Vou ouvir Moralzinho, velho Tava que nem você Quando aconteceu aquele bagulho Com a tua mina, ó Como é que é? Relieve Eu não fiz nada, não, mano Hashtag vem Pain, Jonathan O Jonathan tá todo aqui Para ver o Pain chegar, né, cara Ligar trator ao vivo é outro É verdade, rapaziada Tipo, os caras estão confundindo as coisas, mano Ligar trator ao vivo, tá ligado? Beleza Meu Deus do céu, hein Opa, Michel sim Sou Alpha Serem bem-vindos no tchau, mano Nossa Foda, hein, cara Tá feio o negócio aqui, galera Tá feio o... Chica-pich-baco-tei-se do Pain hoje Ó, qualquer um dos dois, tá bom Qualquer ult dele tá ótimo Tá ligado? Contando que seja ele Meu Deus do céu 300 tics, mano Depois eu vou juntar 500, cara 500 vai ser uma carnissa só Para não gastar também Imagina 500 tics Vou ficar meia hora aqui, velho Mais que isso, né, velho Mais que isso ainda Meu Deus do céu Vem Rinata Que, mano, é bem Rinata Já tem as duas dela Ó, 80 tics Para vir 3 ultimates, hein Meu Deus do céu É 3 mesmo que vem, né Canta mais voz gostosa Para dormir Aê, ó Estou falando para vocês, mano Cabe esses ossos Por que? Como assim, mano Para dormir? Vem Pain Vem Pain, Jonathan Torce pra nós, cara Não reclama que isso é o máximo do sapo É verdade É o máximo que ele pode Fazer por nós aqui hoje, né, mano Essa flopação aqui Fecha a boca Vou fechar a boca, vilão Eu não fecho a boca Para vilão, não, irmão Eu sou um herói Doutor Ultimate, filho Eu sou um herói Que eu não fecho boca Para vilãozinho, não, mano Vilãozinho, minha boquinha Ó Brincadeira, vilão Vilão Fala China tem Sei que você pega China Tem Se Tá bom? Sim, mano Se você não pegar Eu vou caçar o seu Ô, Itachi Na moralzinha mesmo, cara Fazer tipo o Verossi Rápido Atrás de você, mano Beleza Beleza nada Você tem uma motosserra em casa? Por que você tá perguntando isso, mano? Eu não estou entendendo Do que ele está falando, ó Eu não estou entendendo Você não está querendo dizer Que o Weasel E não vem carta boa Nesse Shamos Lichon Japonês Summonando Ô, mas eu não vendo Carta boa Nesse Shamos Lichon Brincadeira É brincadeira Shamos Lichon Só vem do Só vem dois estrelas Só vem dois estrelas Dessa porcaria Você tem Ó Gabriel B Ó, tá fácil Negócio aqui, hein, cara Só pro maldito Ou não dá carta pra mim Só pro maldito Sapinho Sapotrolador Sapotrolador Só traz Asma Asma morrendo Não traz nada que presta É um vagabundo mesmo Eu falo É verdade Sapinho trollador Não sabe Não sabe ganhar as coisas, não Vai de costas Que mané de costas Que hoje é de frente, mano Hoje eu vou Hoje eu vou matar de peito Esse pen aqui, cara Será o mesmo Passou o Deflango Passou o Deflango Opa Cadê o Manto Serve esse aqui, mano Tô desfocado aqui hoje, mano Tô Tô Resolvendo os assuntos da vila Aqui, cara E o maior O maior assunto da vila De hoje É pegar o último pen Entendeu Esse assunto tem que resolver Aqui agora, mano Entendeu Sopa de morcego Tchau Sai Você vai sentir a dor Seikai Seikai Ni Tamio O jogo Escutou eu, velho Entendeu Confia Confia Que Vem Ult Do Danso Gabriel Queixa A boca Não tem Ult Do Danso Não, rapaziada Não adianta Se expedir Se vir Carta Do Danso Que o Pult Costa Não tem como Vim Nem Esse Ticket Que não aceita Ele Tão ruim Que ideia Tomara que Ele não coloque Esse Ticket Não Tomara que Ele deixe Ele fora Pelo amor de Deus Ed Vanderson Valeu Para o Superchat Ed Vanderson Lopes Nois Senpai Mestre Lixo Como foi Seu dia Guri Tchau Como é que Estão as coisas Senpai Foi bem Meu Deus Só está sendo Rui Nessa hora Que eu estou Pegando Só Ult Troll Dez Ultimates Já foi Três Falta Sete Falta Shikamaru Hokage Opa Devants Tamo Junto Mangekyou Puxa O Pen Para Nós Puxa O Pen Para Glamor Deus Mano Qual a Sensação De Juntar Trezentos Trezentos Como é Ticket A toa Parceirão Não é a toa Vai dar Bom A hora Senpai Vem Para o Superchat Também Faz isso Não Doutor Ultimate Meu Deus Eu te desejo Todo azar Do mundo Israel Beleza Parceirão Israel 100% Ao contrário Qual é A sensação De Junta Trezentos SB A toa KKK Lixo Cara Malandro Disseram Mesmo Senpai Valeu Para o Superchat Você já Sumonou No Duns Viu Betão Você tem Que entender Como eu Sumorei No Duns Por Que Eu Queria Usá-lo Apenas Usá-lo Depois Descartar Ele Foi O que Eu Descartei Esses Malandro Ele Hoje Sumorei Ele Só A favor De Mi Mesmo Farmar Bem Na Sun Inclusive Foi No Sam Que Eu Consegui Bater Rank Milf Na Depois Eu Descartei Ele Eu Joguei Ele Fora Entendeu Ah Mas Por que Você Tem Seis Ultimate Dele Ainda O que Tá Tá Fraco Ele Danzo Tá Nada Vai Dar Bom Tá Ruim Pelo Amor De Deus Opa Kevin Muito Flop Vai Colocar As Duas Da Sakura Na Thumb Então Nossa Que coisa Intuitiva Daniel Nossa Que coisa Chamativa Tirei Duas Da Sakura Com 300 Tick Pelo Amor De Deus O Pain Morreu Supera Supera Parece O Link Do Fumetal Quem Que é Link Do Fumetal Mano Quem Que é Link Do Fumetal Eu Assisti Fumetal Um Pouco Mano Era Pra Saber Esses Caras Aí Sumona De Costa Eu Vou Matar Do Peito Hoje Hoje Vai Vim Tem Certeza Tem Que Vim Cara A Sakura Chama Muita Atenção Mesmo Então Ó Passado Beleza O Minatron Passando Um Gelo No Rapazinho Ali Kiba Trollando Nós Kidervi Chorando Hino Com Vergonha De Alguma Coisa Sars Que Amea Sanna Falou Que Não Briga Não Ó Que É Perigoso Espera Que Ele É Malandrão Tá Louco A primeira vez Que Vem A Menina Lá E Já Conta Espadinha Fala Kishimoto Antes Simona É Sério Kishimoto 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 Bão Kishimoto Brincadeira É Cada Uma Que Caras Me Inventa É É É Meu Deus do céu Cadê Rui Já Voltei Agora Sumorou Muito Sumorei Quer ver Aqui Ó Sumorei 170 Ticket Pra 23 Ultimate Cara Ô Ramon Ramon Ajuda Eu Ajuda Eu Rapaz Step 52 Não Brinca Não Tá Não Acho No Bits Pra Chegar No Step 52 Não Nossa Cara É Sério Mesmo Não Dias Ficar Bravo Quanto Mais Fica Bravo Mais Sapin Trolla Você Tem Que Fing Que Tá Nen Ligando Pra Ele Aí Sapin Tô Nem Rasgando Você Essa É Verdade Você É Troll Essa É Verdade Mas Você É Gente Boa Sou Te Fã Cara Você Tá Bacalhando Com Sistema Pior que Tá Mesmo Pelo Menos Veio Jutes É Verdade Betão Pelo Menos Veio Jutes Né Dá Pra Você Ver Que Maravilha Ban Chopin Porra Ban Chopin Cintador Vilão Vilão Você É Um Cara Bom Mano Você É Um Cara Bom Vilão Não É Não Vanessa Vanessa Boa Noite Como é Que Tá As Cois Canta A Parte Do Pain No Rap Da Katsuki Não É Não É Eu Esqueci Não Esqueci Não Pen Noguei Destruir A Vila Com Shiratensei Só Tem Runcast Booyou Tem Que Sentir 100% 100% Da Alegria Mesmo Que Legal Kona Itachi San Que Legal Só Carta Boa Duas Estrelas Shizune É Isso Que Eu Queria Boa Garoto 3 Estrelas Deidara Top Top Demais Boa Essa Tava Precisando Que Legal Pelo Meu Deus Mano Como Você Comemora Com As Card S Não Tem jeito Não Véi Nossa Véi Mas Vocês Tem Que Entender Que Veio Very Rare Veio Rare 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 Rapaziada Serial Tá Dando Ruim Só Só Vem Que Não Pode Falar Fênix Não Pode Falar Essa Palavra Não Mano Essa Palavra Ela É Estretamente Restrita Estreita Estretamente Restrita Edu Ninja De Gelo Parece YouTube Team É Verdade Não É Verdade YouTube Team Não 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 É Apenas Uma pequena Zoeira Rapaziada Que Canal De Macho Peludo Sou Bem Macho E Trofando Doce Trão Atrás Da Outra Né Cara Coisa Incrível Né Mano Cara Tapar Esse Negócio Aqui Ajeitando O bigodinho Mas o Ruim É Um Cara Bom Eu Sou Teu Fã Cara Eu Sou Teu Fã Sai Da Loja E Volta Verdade Faltando 100 Vou Sai Dessa Loja Aqui Essa Loja Tá Bugada Já Faltando Já Tá Faltando Já Meu Deus Do céu Sai Pra Lá Dá Uma Volta Aqui Vamos Dar Um Rolê Vamos Entrar Aqui Vem Que Vamos Na Fortaleza Mano Tá Aqui Nesse Andar Aqui Vocês São Uns Caras Engraçados Olha Pra Você Vê Vé Tá Pai Esse Negócio Que Serão É Por Nada Não Maior Muda Madara Tá Pai Vé Olha Pra Você Vê Meu Do Céu Cara Shinsu Senja Ó Esse Tite Aqui Cara Ele É Muito Ruim Cara Meu Deus Do Céu Só Vem Tipo Ut Pai Tá Ligado E Nossa Cara Ô Matheus Tá Pai Cara Realmente Kakashi Ali Parando A Espada Dos Abos Ali Olha Mano Eu Te Vamos O que Você Falou Pra Mim Cara Se Só Sai Da Lógica Vai Dar Bão Eu Voltei Eu Saí Voltei Deu Rui Cara Calma Tamo Junto Cara Só Você Pra Animar Nessa Flopação Aqui Cara Os Caras Falando F Ou Sean Blood Falling Sean Podia Ser Tão O Falling No Nome Né Vé Brincadeira Cadê o Fé Cadê o Fé Cadê o Fé Boguei Agora Troca Pro Renegado Que Vem Mano É Renegado Esse calor Aqui Esse calor É Tissando Até No Último Aqui Doutor Ultimate Tá Aqui Pra Resolver As Coisas Tá Tudo Bem Eu Estou Aqui Agora Vai Dar Bom O Melhor Sempre Fica Pro Final Beleza O Melhor Sempre Fica Pro Final Confia No Pai Pai O Pai Não Vem Supera Não Eu Não Vou Superar Nada Porque Ele Vai Vim Ele Vai Vim Gabriel B Por Mais Que Você Gore Os Meus Chicks Eu Digo Estivesse Morando Eu Vou Aparecer Lá Do Do Lado Se Você Não Estava Gorando Aquele Dia Agora Minha Vida Gora Você Achou Que Eu Estava Brincando Achou Que Eu Estava Brincando Será mesmo Seja Você É Flopado Falta Sorte Todo Mundo Muito Lerdo Faz 27 Que Estava Sumando Meu Deus Vamos Ajeitar O Lado Aqui Meu Nome É Temari Eu Não Tô Nem Aí Meu Nome É Sasuke Eu Não Tô Nem Aí Meu Nome É Hashirão Tiago Vigilo Olha O Superchat Mano Tem Medo Essas Duas Tocias Escuras Não Vai Pro Locan Tão Deixando A gente Sonhar Ah Pai Assado Cara Meu Deus Do Céu Sumora Deve No Single Tchau Mas é Verdade Os Últimos Deve Ser No Single Ramon Sasori Que Carniça Que É Essa Que Carniça O Drop Só Melhora Um Pouquinho No Dia Que Tu Alisa O Jogo Será Será Que Esse É O Grande Problema Submoral No Dia O Johnny É De Achei Johnny Mesmo Seja bem Vindo Tchau Só que É o Seguinte Meu Deus Do Céu Galera Contagem Regressiva Quase Será Que Foi O Punk Deu Azar Zeada Cara Cara Eu Pensei Em Falar Assim Mano Eu Não Guto Mais Ver Sassori Na Minha Frente Eu Não Sei Se Eu Esqueci Mas Veio Outra Do Sassori Brincadeira O P é Tão Bom Assim Não É Uma Porcaria JNOP Só Pra Ter Ele Mesmo É Só Pra Ter O Caro Completo Boa Ners É Pelo Menos A Ult 9 Completei As Duas Ult É Pra Vender Essas Cartes Eu Tô Ferrado Cara O Pen É Tão Bom Assim É O Pen Na Moral Pen É Bem Ruizinho Cara Meu Nome É Sassori Eu Tô Nenha Aí Veio Só Sassori Sassori Por que Será Mano Não Sei Será Que O Jogo Tá Querendo Me Ensinou Alguma Coisa Ah Mas Vai Dropar Pen Não Vai Dropar Sassori E Sassori Pra Cê Porque Não É Que Cê Entenda Uma Coisa Será Que É O Sassori É Mais Fraco Da Katsuki Brincadeira Brincadeira Sassori É Da Hora Sassori É Um Cara Bão A Luta Do Seco Não Vem Não Com A A A Vovó Chio Se Não Fosse A Vovó Teria Dado Ruim Passar Passar Lá Fih Fih A Esquema Da Maionete Lá Vé Achio Entendeu Não Vem Chá Na Minha Orelha Também Não Fih Achio Achio Lá E Repenta O Rapazinho Pra Trás Vai Vim Mais Duas Utiles Até O Último Nossa Mas Brincadeira Quero Mais Mano Já Veio 4 Ultimate De Agora Já Veio 4 Ultimate Em Olha Meu Rank Lá Que Mané Rank Rapaz Ficou Louco Na Moral Mesmo Na Moral Vé Os Caras Querem Esfregar Esses Rank Na Minha Cara Pronto Você Joga No PC Joga Nada Mano Joga Nada RIP Rapaziada RIP 300x Na Feriado Do Flop Feriado Do Flop Mundialmente Reconhecido Na Moral É Feriado Mundial O Dia Do Flop Beleza Dia 20 Do Dia 12 Do 11 Mas Sassone Não Para De Vim O Flop Está Em Dia Vitor Oliveira Marou Pelo Mambas O Cara Eu ia Comemorar Junto Com Teu Membro Cara Eu ia Comemorar Junto Com Teu Membro Cara Boa Ataque Boa É Ataque Calma Tamo Juvai Pro Superchat Cara Sou Imortal Supernatural Se Prepare Para Começar O Ritual Matei Todos No Meu Caminho Ó Palaçada Cara Ó Pelo Amor De Deus Tá Com Medo Assuma Eu Que Matei Assuma Ó Tá Parha Deu Bom Demais O Somos France Batalha Mortal Sacro Versus Titi Quem Ganha É Isso Não Ô Titi Quem Ganha Titi Mano Ó Esse Pem Vem Só Para Escregar Na Minha Cara Matei Todos No Meu Caminho Comemorar Com Membro Eu I Comemorar Com Membro Tá Ligado Tipo A Musiquinha Deu Dançando Aí Eu Vem O Pem Pem Pelo 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 Tá tranquilo, cara Tá louco, ó Ô Sasuke-kun, tá feio, véi Opa, opa, opa Folhinha furada, mano Reza a lenda que a galera diz Que reza a lenda Que quando vem essa carta aqui é porque o negócio vai ser Mil e uma aventuras, mano, vamos lá De um em um agora, hein De um em um agora, hein Pelo amor de Deus, mano Ó, o olho do sato Brilhou mais, véi, é sério mesmo O olho do sato brilhou mais Quer dizer que vai dar? Discurso nojutsu Discurso nojutsu Salmestre, e aí, Julião? Boa noite, carmenta as coisas, véi Ele é ruim, mas você não tem Não, mas aí, ele é ruim Tô de boa com esse Pain, hein, rapaziada Na moral, véi Tipo, eu nem queria ter ele, não Nada Nada Fih, jamais, cara O Pain pior Na moral, não Fih, pra que que eu vou ter o Pain? Fala pra mim Pra que que eu vou ter o Pain? Hã? Pra que que eu vou ter o Pain? Pra nada, hein Eu não quero não, fi Eu não quero não Sério não? Eu tô de boa Com o negócio de Pain, é isso Pain, Hashirama, tá ligado? Eu tô esquipando, véi Eu quero esquipar, tá ligado? Yes Bem, Pain, pelo amor deus Bem, Pain, véi Ah, é novo É, pelo menos é novo, né Se for pelo Se colecionar uma ult, aí sim, né, cara Agora duas estrelas pra nós Pelo menos não vê a sacra o Sasori Que isso, né Pra reclamar, né Já farmou o quanto na Sun Míseros 120 milhões Míseros Olha, sério mesmo Tá muito pouco, véi Os caras tá Arrebentando comigo, véi Oh, Hokage Bacon How are you, man? How are you? I'm fine And you Ah, senhora O Vitor Terço já sumorou tudo Falta dois tickets E não veio o que eu queria Vem o que? Cinco ultimate Em trezentos tickets, cara Cinco ultimate Em trezentos tickets Você tá entendendo Você tá entendendo? Hã? Fala aí Que você tá entendendo Isso que é É o culo Olha, parhaçado, cara Olha lá Ele apelou Ele apelou Ele não aguenta Ele flopa nas coisas Ele apela E aí Vamos conversar sobre isso daqui, rapaziada O que vocês têm a dizer sobre isso aqui, mano? Na moral Posso pressentir O perigo E o F Pera pepana Que ninguém agora Vai tirar Ultimate Pera pepana